Fala família linda já começa o vídeo com aquele super like e inscreva-se caso não seja inscrito. Então vamos ao vídeo. Dragon Ball, bebê da Paraíba é registrado com o nome de Goran. Cristian Goran Oliveira Santos é o nome completo do Sayajin brasileiro nascido em dezembro de 2017, filho de Cristi Soares, 24 anos, e do programador Silvio Ribeiro, 40 anos, pais apaixonados pela cultura GEC. De acordo com o portal de notícias G1, Goran Home que, em português, significa arroz nasceu no hospital materno infantil João Marcicano, em Baiô, região metropolitana de João Pessoa. Com medo de que o garoto sofresse bullying por causa da peculiaridade do nome, a avó do bebê chegou a dizer que era contra tal decisão, mas Silvio manteve sua posição e se mostrou confiante de que os coleguinhas e amigos que fará ao longo da vida irão admirar esta escolha tão exótica. Você também registraria o filho com o nome de algum personagem de Dragon Ball. Bom esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Fui.